Abriu a bandeira pra ele, na bituca do Zagicaro, puxa ele levando, que bituca boa, a gente puxa de baixo pra cima, linda praza nasceu desse aparecidense pra pregar. O Zagicaro, o pleno remédio, que tropa é essa o Fernando Elias, esse é o bituca. Uma das maiores dificuldades que os competidores tem é achar o time do animal, o que é achar o time? É achar o jeito de esporear. Olha no led, ele tem que deitar o corpo pra trás e aquelas duas pernas dele ele tem que esporear, porque quanto mais ele esporeia, maior é a sua nota. E parabenizar também o julgamento do rodeio do Coutinho, meu parceiro Rodrigo, meu parceiro Léo Camargo e também o Marcelinho Araljo. É o rodeio da Expo Arthur, com imobiliária conquista a casa de carne da...